Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, salve Maria Oi gente, tudo bem com vocês? Feliz Natal! Maravilha! Já estamos no tempo do Natal, né? Então, hoje dia 24 de dezembro, é uma sexta-feira e eu quero falar a vocês que nós católicos nós temos que ir à missa no sábado e no domingo, agora busquei o sábado, sábado é dia 25, dia de Natal é um dia de preceito de ir à missa nós podemos ir à missa também no dia 24, hoje, sexta-feira, 24 de dezembro, mas a missa que cumpre de preceito é a missa à noite a missa de Natal, principalmente a missa de meia-noite, eu recomendo vocês a irem à missa da meia-noite espero que na paróquia de vocês os padres ainda façam essa linda tradição da missa de gala, a missa da meia-noite tá gente, não vale, não cumpre o preceito assistir à missa na televisão vocês, por favor, vão à missa pessoalmente, entendeu? se vocês não podem ir hoje, o padre não faz a missa no dia 24, a missa à noite, a missa, né? então, vão no dia 25, né? o sábado, é o dia de preceito os padres da tradição, eles são obrigados a fazerem três missas de Natal três missas seguidas, que é a missa da meia-noite a missa da alvorada, que é a missa amanhecer e a terceira missa, a missa durante o dia que pode ser meio-dia ou começo da tarde enfim, eles são obrigados a fazerem as três missas de Natal os padres da tradição graças a Deus, rezem por eles então, é o preceito de nós católicos irmos à missa do Natal e, no dia seguinte, já que a missa é no sábado, né? aí as pessoas, ah, eu já fui à missa no sábado que é a missa de Natal então, não preciso ir para a missa no domingo hum, acho que eu vou ficar em casa já fui à missa do Natal no domingo eu descanso não, não, não nós temos que ir à missa no domingo também que é o dia 26 de dezembro então, esse... porque eu decidi fazer esse vídeo para explicar a vocês que nós temos, nós católicos temos que ir à missa no sábado, dia 25 de dezembro e ir no domingo, dia 26, por quê? porque todos os domingos é o dia de preceito a gente tem que ir à santa missa, tá bom? É um vídeo explicativo Então é isso, nós vamos ter que ir à missa Dois dias seguidos, tá bom? Então, mas Mas é isso Vim trazer um pouquinho de informação aqui Rapidinho aqui pra vocês E um Feliz Natal a todos vocês O Minha de Jesus abençoe a todos vocês Feliz Natal